Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora o Glauco do Carmo, ele que é o presidente da associação e o Rony, ele que é o tesoureiro da associação, são os nossos entrevistados do dia para a gente falar um pouquinho sobre este assunto. Meninos, bom dia e sejam bem-vindos ao ICN Notícias. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes do Tres Lagos, né? É um prazer estar aqui, nós agradecemos o seu espaço para debater um tema tão complexo, tão importante que é a questão da BR-262. Bom, primeiro eu gostaria de saber o que é a FLOR, essa associação, ela representa qual entidade, qual categoria? A FLOR é uma associação florestal, é todo o segmento da cadeia da celulose da área florestal, desde viveiros, civicultura, colheita e a logística, o transporte de madeira e tal. Então representa várias pessoas, vários segmentos do setor florestal. E o que que levou vocês a organizarem esse abaixo-assinado, a entrarem também nesta luta pela duplicação da BR-262? Porque nós fazemos uso dela diariamente, né? Quem trabalha na logística, motorista dos caminhões, né? Puxando madeira. Até a gente que trabalha na colheita também faz uso dessa rodovia diariamente, né? E a gente tem observado que aumentou muito o fluxo, né? Nesses últimos meses. E a rodovia, ela não aguenta esse fluxo, né? Ela não suporta esse fluxo, né? Então, decorrente disso, os acidentes, né? Números de acidentes. A gente tem perdido vários colegas, né? Que tiveram a vida ceifada pela BR-262. Então foi isso que trouxe uma indignação muito grande, né? Porque quando a gente fala que... Nossa, a gente briga muito, né? Pelo direito de ir e vir, né? Que o Estado tem que nos garantir isso, né? Mas também o Estado tem que nos garantir a segurança, né? De você ir e vir em segurança, né? Então, essa mobilização realmente é pra chamar a atenção de toda a população. Quem faz uso, né? Dessa BR. É uma BR muito importante. É uma BR, não só por ter tanto fluxo assim, mas é uma BR que liga Trezagoas. Hoje, Trezagoas é uma das principais cidades do Mato Grosso do Sul, né? A nossa capital, a capital do Estado, a Campo Grande. Então, só por esse motivo, eu acho que ela já tem que ser duplicada, né? Agora, com todo esse investimento que está acontecendo, né? O investimento é bilionário que o Estado tem recebendo. Tem que investir em infraestrutura, né? Tem que garantir o acesso, né? Quando você vai... Uma empresa vai investir em determinado município, ou Estado, ou determinado país, eles olham a infraestrutura, né? Porque faz parte do investimento, né? É isso que a gente está cobrando, né? E a gente espera que toda a sociedade se mobilize, as empresas se mobilizem também para ajudar a gente. Eu acho que é interesse de todos, né? Tanto de parte governamental, quanto da sociedade, quanto as empresas privadas, todos querem a duplicação, todos sabem que é necessária essa duplicação. Então, esse, eu acredito que a gente vai ter êxito se toda a população entender e nos ajudar. A questão das abaixo-assinado, a questão da divulgação, dessa pedição da duplicação. O Glauque, como que as pessoas fazem para poder participar desse abaixo-assinado? O... é Rony, né? O Rony, desculpa, Rony. Tudo bem. Ô Ana, é o seguinte, tem algumas maneiras que a gente conseguiu. Primeiro, pelo QR Code, a gente através, como não é um movimento, não é um movimento que tem, é da Flora, não é um movimento com a parceria somente do vereador, o doutor Issam, é um movimento que a gente quer abrangir todo mundo, a gente só teve a iniciativa. Então, a gente está usando as nossas redes sociais, a gente está usando meios de WhatsApp, grupo de WhatsApp, para estar anunciando. Então, olha lá, a gente tem o QR Code, os links para a pessoa fazer o baixo para estar assinando, o baixo assinado via internet, né? E também o físico também. Nós temos o baixo assinado físico também, que a gente vai começar, começou essa semana. Esse baixo assinado físico, a gente vai estar levando em todas as áreas, dentro de Três Lagoas, e onde a gente puder alcançar escolas, comércio, a feira, que tem bastante movimento. A gente teve em contato com o superintendente da Polícia Federal, o Torres. A gente já tem organizado, já planejado, já, de parar a rodovia também, para fazer movimentos dentro da rodovia, não somente para o baixo assinado também. Que esse movimento, a gente começou junto com o Glauco, a gente procurou a doutora Issam, e junto a gente começar algo que leva para toda a sociedade. E o intuito principal é fazer um documento, e esse documento do baixo assinado vai ser anexado junto ao documento da audiência pública, que vai ser no dia 24 do 8, agora, desse mês que entra agora. Vai ser uma de audiência. Na Câmara dos Vereadores, às 18h30. Certo. Então, essa audiência, junto com alguns palestrantes que vão. Por exemplo, nós temos lá do DENIT, lá, o Marinho, que já é confirmado, presença confirmada, que é o diretor-geral regional, né, e ele vai estar palestrando, ele vai estar trazendo iniciativas, alguns projetos já em andamento, que já está em andamento, para que possa ser, vai trazer dados, números, valores, e anexar o da Polícia Federal, o Torres da Polícia Federal, ele vai trazer também dados importantes para a gente, como questão de números, de acidentes, nós sabemos a quantidade de acidentes que está tendo aí. Esses acidentes, eles são só desse mês, por exemplo, assim, só de até agora, em julho, já são maiores do que do ano passado, os números. Então, essas todas, então eles trazem isso. A gente pega esse baixo assinado, está nas nossas redes sociais, lembrando de novo, né, nas nossas redes sociais, vamos estar passando a cidade. Nós temos um e-mail, a gente tem um e-mail, que é contato, arroba, movimento, duplicação, br262.com.br, que as pessoas podem fazer o pedido de papel, às vezes tem uma empresa, alguém fala, eu quero trazer para a minha empresa. Entra nesse e-mail, que está disponível nas nossas redes sociais também, a Flor, Associação Florestal no Facebook, Instagram, YouTube, e as pessoas podem conseguir fazer e pedir o papel do documento físico também. Isso é importante, né, Cláudio, porque, na verdade, vocês representam uma associação, enfim, que encabeça aí vários segmentos, enfim, que está liderando vários segmentos, e a gente sabe da importância desse setor para a economia que você falou. Agora, Mato Grosso do Sul vai ter em operação mais uma fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, vai se aumentar ainda mais o volume de carretas transportando eucalipto, celulose pela rodovia, e a gente tem visto que a maioria, muitos dos acidentes que têm acontecido, envolve essas carretas de eucalipto, né? Então tem essa preocupação também, né? Ah, sim, a gente tem essa preocupação, né? Porque ainda a fábrica não está em operação, você imagina quando essa fábrica entrar em operação, e logo, logo, Arauco vai anunciar, né, já começou a terraplanagem, a outra fábrica em inocência, né? Você imagina a loucura que vai ficar essa BR, né? Então, nós acreditamos no movimento, né? Não é só, a gente só fez a petição, deu o pontapé inicial, né, como instituição, mas tem todas as instituições da cidade, né, sindicatos, associações, né, estão, assim, nos ajudando, né? A nossa ideia é, assim, não é ser o pai da criança, alguma coisa, não é esse tipo, né, gente, nós queremos fazer um movimento onde a gente consiga, nós conseguimos concentrar todas as nossas, as instituições da cidade, as pessoas, né, a população de modo geral, a nossa classe política, né? A gente tem falado que nós temos aqui, em Três Aguas, 17 vereadores, né, e a gente pede ajuda, né, eu acho que eles vão nos ajudar, eles vão vir para somar, né? O nosso prefeito, o Ângelo Guerreiro, que é tão atuante também, né, e sabe da importância da rodovia, acho que ele vai se sensibilizar também com essa situação. Nós temos 24 deputados estadual, né, no Mato Grosso do Sul, nós temos 8 deputados federal, nós temos 3 senadores, nós temos uma, uma, é, ministra, que é filha de Três Aguas, é filha do Mato Grosso do Sul, né, que é a Simone, que está numa pasta tão importante, né, do governo federal, então nós acreditamos, se a gente mobilizar, a gente vai criando força, é como se fosse uma bola de neve, né? Então a gente vai ter, acho que vai ser um documento que vai ser muito bem gerido, muito bem, né, vai ser muito forte, né, nós temos um movimento com as outras cidades também que fazem parte, né, dessa costa leste, né, como Brasilândia, Ribas do Rio Pardo, Inocência, Selvíria, Água Clara, então são 9 cidades também que a gente está procurando envolver, né, a nossa intenção é que tenha audiência pública aqui, mas também eles façam audiência pública nessas cidades, né, Campo Grande, então assim, mas o movimento está crescendo, né, o movimento começou a criar corpo, né, está tendo adesão de todos, porque todos sabem da importância, né, você vai pegar essa rodovia e você sabe que vai ter uma, duas, três situações de risco de acidente, né, isso é inevitável, porque é isso que a rodovia está te oferecendo hoje, agora você imagine os trabalhadores que têm que trabalhar nessa rodovia, né, agora você imagine a família, né, a esposa que está com seus filhos, é, espera, sabendo que seu esposo está na rodovia ou a esposa está trabalhando na rodovia, né, você imagine a angústia dessa família, a preocupação dessa família, né, eu me lembro quando a gente estava colhendo ali, trabalhando em Ribas, e quando eu saía, minha esposa já tinha me ligado duas, três vezes, demorava para chegar, aflita, querendo saber se eu cheguei bem, se está tudo bem, para voltar a mesma coisa, então, é preocupante, né, a gente sabe realmente do alto risco que se corre nessa rodovia 2002. Com certeza, a gente vê, sabe que existe muita imprudência também, claro, até conversando com o inspetor da PRF, ele coloca, olha, em muitos casos, às vezes, o motorista cochilou, é, né, não respeitou, fez ultrapassagem devida, mas é o que eu sempre falo, se a 262 ela fosse duplicada, o número de acidentes poderia ser menor, por quê? Porque a maioria dos acidentes que acontecem é por colisão frontal, se ela é duplicada, a colisão frontal já não existiria, poderia até o veículo sair da pista, enfim, ter um capotamento, algo nesse sentido, mas a batida frontal, ela já não existiria, como vem acontecendo com muita frequência na rodovia, né? É interessante, Ana, porque assim, todos que trabalham, até a própria PRF, que faz fiscalização na 262, para eles é muito difícil também, é, 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 pelas condições da rodovia, então não tem como a gente, você fazer um trabalho educativo, é, com uma rodovia dessa, dessa forma, né, é você, talvez você vai daqui para Campo Grande, tem vezes que você pega três para e segue, né, às vezes o motorista tem horário para chegar, você tem horário para voltar, né, e às vezes você, daqui em Campo Grande, está tudo do ok, né, algum tempo atrás, você fazia em três horas e meia, quatro horas, hoje você vai até Ribas nesse horário aí, pelo fluxo, pela demora, por tudo aquilo, né, então quando a gente, é assim, tem muita imprudência, mas a própria rodovia, ela, ela te oferece a você a fazer essa, essa situação, né, então, é, 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 eu acho que quando a gente, a nossa preocupação é que nós não perdemos o foco, né, o foco é a duplicação, né, da 262, depois que duplicou, aí sim, você tem que trazer campanha educativa, você tem que fiscalizar, você tem que punir quem tem que ser punido, né, é quem, quem é, é imprudente, quem está fazendo perícia ali. Esses motoristas recebem uma orientação, se as empresas fazem um trabalho com esse motorista também, Glauco? Ô Ana, a gente, a gente já teve duas reuniões, né, e participa, né, numa reunião participou o Elton, que é presidente do sindicato dos ferroviários, né, e ele, é, e ele já trouxe alguma, é, é, alguma ação, né, quanto a isso, pra minimizar, né, é, é, os acidentes, né, é, pra que você minimiza, se a rodovia ser tão ruim, então você tem que trazer algumas ações pra que diminuem um pouco os acidentes, que não tenha tanto risco, né, então, é, é, já, a gente também fala sobre a duplicação, mas a gente tenta trazer também algumas ações que possam minimizar, que possa, é, 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 dá mais segurança ao usuário. Porque eu até conversei em dois acidentes, acho que os motoristas dormiram, cochilaram o volante também, então, tem que se verificar isso também, né, essa questão da carga horária, essas empresas também estão cumprindo com a sua parte, né. Sim, aí, isso é importante, né, Ana, é, 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 discutam isso, né, para que cada instituição, que representa, igual o caso do sindicato, é, dos ferroviários, né, dos motoristas, né, é, que se discuta isso, eles possam levar pra base deles, né, uma campanha educativa, uma campanha de ação, né, aonde possa minimizar, né, esses acidentes, que possa trazer, é, mais segurança pra via, né, é, então, assim, a gente procura, assim, no meio de todo esse processo, algumas ações, né, que possa minimizar, que possa, assim, é, 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 trazer mais segurança pra via, né, se, ó, é difícil, mas é possível, sim, né, igual você disse, né, é, motorista, assim, existe, né, às vezes, quando você para, não para e segue, às vezes, você fica ali 30, 40 minutos, né, e quando abre, você vê muita imperícia, muita, né, ultrapassagem ali, é o risco de acidente. É que eu falo também, às vezes, as carretas andam muito coladas, uma na outra ali, porque também o excesso de carreta é muito grande pra uma rodovia como essa, a pessoa quer fazer uma ultrapassagem, ela não consegue fazer a ultrapassagem, ela, né, tem que ter uma, uma certa habilidade pra fazer ultrapassagem na BR-262, é onde muitas vezes acabam acontecendo esses acidentes, se ela fosse duplicada, claro que tudo isso poderia ser resolvido, né, teria faixa ali para os caminhões, casos de passeio conseguiriam passar mais tranquilamente, né? Não, sim, sem dúvida, sem dúvida, né, é por isso que a gente não quer perder o foco, porque a solução da BR-262 é a duplicação. O Marinho até fala de multivia, como foi feito no trecho de Três Lagoas à Brasilândia, né, ele fala que é mais barato, seria mais rápido, o processo, a duplicação, segundo o Marinho, seria mais demorado, vocês acham que a multivia resolveria o problema? Ah, eu acredito que sim, porque nós que somos leigos, né, a multivia pra gente é uma duplicação. É, só não tem um canteiro ali, mas ia ajudar muito, né, porque as carretas iam estar do lado direito, né, então o acesso do lado esquerdo, que é os carros de passeio, que é mais rápido, então você não teria tanto, você não ia perceber tanto fluxo na via, né, porque os caminhões iam deixar o espaço pra você andar tranquilo, então acho que resolveria 95% da questão da BR-262. Nós conversamos com o Marinho, o Marinho disse que a BR-262 oferece essa estrutura, no governo federal saia bem mais barato, saia 40%, né, e ele disse que pra isso sim é real, é possível, né, o que nós queremos é realmente, como cidadão, como usuário, como trabalhador, como contribuinte, é que realmente o governo federal resolva, se não der certo, não dá agora pra duplicação, mas que seja feita multivia, já ia ajudar muito, ia minimizar muito, né, e nos atenderia, né. Com certeza, é isso que eu falo, as indústrias, elas são extremamente necessárias pro desenvolvimento do Estado, nós não estamos nem aqui culpando as indústrias, pelo contrário, quanto mais indústria vem, muito melhor pra geração de emprego, pra economia, agora o que os governos precisam é oferecer condições, é oferecer logística, estradas, rodovias, é isso que está faltando, e aí a gente cobra da nossa bancada federal, a gente tem cobrado instantaneamente essa questão aqui, pra que os nossos representantes possam cobrar do governo federal, se não for a duplicação, que seja multivia ou mais viável, mas algo precisa ser feito, e é por isso que é importante também entidades como a de vocês estarem encabeçadas, também engajadas pra que isso realmente aconteça, os investimentos necessários, pra que a gente não possa estar falando aqui todos os dias de mortes, pessoas enlutadas, famílias tristes, por conta que perderam alguém aí nessa estrada, né? Então a gente parabeniza vocês também pela iniciativa, né? De estarem aí focados também pra que esses investimentos possam acontecer na rodovia, viu? Ana, nós agradecemos, eu quero só deixar um ok pra população aqui, que vai deparar com a gente nas ruas, na feira, colhendo assinaturas, né, do abaixo-assinado, a gente vai estar indo nas igrejas, a gente vai estar correndo todas as lagoas, né, junto com as outras instituições, e a gente pede que se mobilizem, né, ajude a gente a divulgar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, né, a gente, pra que a gente possa alcançar todos e realmente, eu acredito que nós vamos, né, as pessoas estão sensibilizando, acho que o nosso corpo político do Estado também está sensibilizando, eles entendem que pro desenvolvimento chegar é necessário, que ofereça isso, né, as empresas que vão se instalar, que estão se instalando, eu acho que é interesse de todos, da população, das empresas privadas, é dos órgãos do governo, do próprio governo, então, é necessário que realmente, né, mas é necessário que existe uma mobilização, necessário que as pessoas entendam, né, que é direito nosso, né, de direito de ir e vir, mas é obrigação do Estado, e ofereça segurança pra que nós possamos ir e trabalhar e voltar pra casa, pra nossas famílias em segurança, tá bom? Eu quero desde já te agradecer, agradecer o espaço, a RCM pela oportunidade, né, estamos aqui à disposição, na hora que precisar. Nós também, Rony, só pra reforçar, então, a audiência pública agora vai ser dia 26? Dia 24 de 8. Dia 24, na Câmara. Isso, lembrando aí, a gente vai estar, a gente tá postando passo a passo de tudo que tá acontecendo aí nas nossas redes sociais, das redes sociais da Flora, é, passo a passo de tudo que a gente tá indo, dia 24 do 8, na Câmara Municipal, todo mundo convidado, lá é extremamente importante, junto com essa documentação que a gente tá pegando das, da, tanto na, da digital, assinatura digital, como assinatura física, e os documentos que vão ser gerados nessa audiência pública, isso é extremamente importante. Lembrando que foram feitos outros movimentos desse parecido e não teve resultado nenhum, às vezes as pessoas desanimam, ah, não teve resultado, água clara tentou, e tal, tal, outras pessoas tentou fazer, não teve. Mas não na proporção que a gente tá, a gente não, não colocou, é, o, é, o dono, né, da, 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 mas não é dono de nada, é um movimento público geral, então esse tipo de movimento não houve ainda, e a gente quando vai conversar com, com responsáveis e tudo, eles até ficam felizes, assim, eles mostram disposição porque não foi feito, isso ajudaria geral, então esse é o nosso, nosso intuito. Vinte e quatro do oito, às dezenove, às dezoito e trinta. Tá certo. Câmara Municipal. Obrigada, Rony, obrigada, obrigada ao Glauco também, tá bom? Obrigado pela oportunidade.